Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um videozinho legal pra vocês verem um pouquinho sobre o caso da Nina, que ela é uma cachorra mais reativa, principalmente com pessoas, tem essa questão com outros animais também, e algumas questões em relação ao comportamento territorial dentro de casa, tá? O que vocês estão vendo aí nessa primeira parte do vídeo é a dona dela caminhando com a Prong pela primeira vez, tá? Eu fiz uma introduçãozinha com ela, e essa foi uma situação bem interessante, porque a gente estava passando perto de alguns gatos, e é justamente a dificuldade maior, uma das grandes dificuldades que ela tem na rua, né? Ela tende a reagir bastante em relação a gatos, às vezes com outros animais, às vezes com pessoas idosas na rua, então foi bem legal a gente poder fazer esse exercício com ela, a mãe dela fazendo junto com ela, justamente pra gente alinhar a questão da caminhada. Pra primeira vez foi sensacional, tá? O que a gente quer é que ela aprenda a conduzir a Nina na guia tranquilamente, a gente tá vendo os gatinhos que estão ali naquele cantinho, com algumas pessoas, então a gente tá divagando pelo espaço dela, criando uma certa bolha de proteção, mas seguindo em frente, pra que ela possa andar de uma maneira mais calma e tranquila, sem criar problema na rua, que é uma coisa que ela acabou sempre criando, né? Então sempre foi uma coisa muito difícil, e agora com a Promcola vai ser bem mais fácil. Então a gente não deu pra filmar tanto a parte da rua, a gente filmou só um pouco desse pedacinho aí, pra vocês verem um pouquinho como é que ela se saiu, ela é bem alerta ainda, mas já foi infinitamente melhor do que o normal, tá? Uma das coisas que eu foquei bastante com ela foi na questão da direção e o exercício do place dentro de casa, tá? A Nina é uma cachorra que tende a ser mais territorial, ela já teve alguns episódios de avançar em algumas pessoas no elevador, o hall é um lugar que ela fica muito atenta, e o receber visita pra eles sempre foi uma questão bem difícil com ela, por conta de todo o histórico dela. A gente já entrou com a caixa de transporte, ela se adaptou super bem à caixa, mas uma coisa importante pra ela vai ser aprender essa dinâmica do exercício do place. Então a gente fez essa introdução hoje, bem focada na ideia inicial dela estar no ambiente com as pessoas, então não tem muitas distrações agora, agora é simplesmente a gente criar a duração do exercício, que vai ser uma coisa que vai fazer toda a diferença pra ela. Então eu acelerei o vídeo pra vocês verem um pouquinho, mas isso aí nada mais é do que o processo do gráfico de subida e descida, dos momentos de alerta dela, alguns momentos que ela saiu do lugar e eu coloquei ela de volta, mas basicamente a gente criando um pouco dessa ideia inicial do espaço dela, aonde ela vai estacionar, aonde ela vai deitar, aonde ela vai relaxar e por quanto tempo ela vai fazer isso. A Nina é como vários outros cachorros que estão acostumados a fazer as escolhas independente da instrução do ser humano no contexto, e reconstruir isso, dar um pouquinho mais de trabalho no início, mas a Nina foi muito bem. Eu na verdade tava até esperando muito mais explosão da parte dela, tava esperando muito mais combate da parte dela, mas na realidade ela é uma cachorra insegura também, né? Então no fundo, no fundo, tudo que ela queria é que alguém assumisse esse papel e realmente começar a se advogar por ela, e foi muito legal ver isso. Então, ela vai ter muito progresso com a Prong, vai ser sensacional pra ela, ela é uma cachorra que escaneava demais na rua, sempre botava o nariz no chão, então tinha mais dificuldade com alguns encontros na rua mesmo que visuais, então foi muito legal, queria ter podido filmar mais na rua, mas foi importante dar atenção pra família dela nesse momento. E o exercício do Play, isso vai fazer toda a diferença, eu acho que faz pra todos os cachorros, né? A gente bate bastante nessa tecla, porque realmente é um exercício que relaxa o cachorro, então vocês vão ver até o finalzinho como ela vai meio que me seguindo com os olhos, ela tá acostumada a seguir as pessoas da casa o tempo todo, mas eu não importo que ela me veja assim, me siga com o olhar nesse momento, mas vocês vão ver eventualmente pela expressão facial dela até onde ela vai, e o momento que ela relaxa. Lembrem que ela é uma cachorra super reativa a pessoas, então eu tô na casa dela aí pela primeira vez, e ela absolutamente nenhuma vez tentou vir pra cima de mim. Então o mais importante pra gente ver como, quando a gente dá a direção pro cachorro, quando a gente define o que ele tem que fazer, o espaço onde ele tem que ficar, como tudo fica infinitamente mais fácil. Talvez seja até um vídeo legal pras pessoas que tem cães mais reativos, pra vocês verem como isso faz diferença, muito dessa explosão que vocês veem nesses cães, é por conta da insegurança mesmo, o cachorro realmente não sabe o que fazer, e ele fica antecipando sempre um resultado ruim. Quando a gente já cria esse cenário ideal, estaciona ele em algum lugar, define a bolha de espaço dele, tudo fica bem mais fácil. Então nesse finalzinho vocês vão ver, já um pouquinho mais pra frente do exercício, ela já ficou mais familiar com a ideia do colchonetezinho dela, e eventualmente ela vai dar uma piscadinha de uva e vai descansar, e aí vai ficar tudo mais fácil. Então foi uma consulta muito legal, casos com a menina são bem comuns, eu acho que três coisas que a gente mudou basicamente, foi a gente introduziu a caixa de transporte, introduzimos a PRONG, e introduzimos o exercício do PLACE com a PRONG também. Então tudo isso vai facilitar bastante pra ela, ela mora com uma pessoa idosa dentro desse apartamento, então é super importante que ela não queira assumir esse papel de protetora, de ficar tomando conta das pessoas, é simplesmente ela saber onde é o lugar dela, aonde ela pode ficar, e quem vai advogar por ela nessa situação toda. Então esse era o momento que eu queria, essa rendição, a cabecinha no chão, o corpo mais relaxado, é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Então a gente fez alguns movimentos, abrimos e fechamos a porta, então foi um bom começo de prática do exercício do PLACE, de caminhada, de tudo, e agora mais pra frente é praticar, e ter certeza que ela vai ter direção constante o tempo inteiro, e sempre vai ter alguém advogando por ela, tá? Então se vocês têm cães assim, pensem nessas três coisas que são importantes, caixa de transporte, o exercício do PLACE, e pelo menos a PRONG COLOR, são três coisas que já vão levar você bem mais pra frente, e com a instrução correta, você chega bem mais rápido no resultado que você quer, tá? Mas é isso pessoal, eu queria só compartilhar isso um pouquinho com vocês, quem sabe em breve eu tenho mais notícias da Nina aí pra vocês, tá? Um beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.